Salve, quebradas, quem chega na voz é o Didio SP Só somando e multiplicando no Bronx, dá uma atenção ae É só as visão que procede, na atenção nós só agradece Esse som é para os baloqueiros, a Ezepova não se estresse Lá na favela, sou mais um porta-voz, eu aprendi muito com ela Tamo junto é nóis e se vier mandado Vai voltar de ré, é poucas e sem simpatia Se ligou assim que é, é todo só sabendo julgar Mas não vejo a perfeição, exemplo pra mim é Jesus, é a nossa salvação Jamais eu vou desmerecer, eu não sou o melhor No jogo entrei para vencer, não quero ser o pior Em busca da sobrevivência, todos os dias E no meu pensamento nunca desistência Tenho fé nas minhas rimas, vou seguir o otimismo, meu som vai tocar Nas quebradas de SP Tamo junto família, vou tocando a vida Em prode, nós pode crer Prato do Tu, é o MC de USP Vou navegando nas ondas do louco mundão Observando e analisando os desejos do coração Eu sei, estou concentrado, não impossibilitado Vereis quem é o sem futuro, em cima do muro fracassado Vou navegando nas ondas do louco mundão Observando e analisando os desejos do coração Eu sei, estou concentrado, não impossibilitado Vereis quem é o sem futuro, em cima do muro fracassado Vou navegando nas ondas do louco mundão Observando e analisando os desejos do coração Eu sei, estou concentrado, não impossibilitado Vereis quem é o sem futuro, em cima do muro fracassado Salve quebradas, quem chega na voz é o DJ de USP Só somando e multiplicando no bronquis, dá uma atenção É só as visão que procede, na atenção nós só agradece Esse som é para os maloqueiros, a exepova não se estresse Lá na favela, sou mais um porta-voz Eu aprendi muito com ela Tamo junto é nóis e se vier mandado Vai voltar de ré, poucas e sem simpatia Se ligou assim que é, é todo só sabendo julgar Mas não vejo a perfeição, exemplo pra mim é Jesus É a nossa salvação, jamais eu vou desmerecer Eu não sou o melhor, no jogo entrei para vencer Não quero ser o pior, em busca da sobrevivência Todos os dias, e no meu pensamento nunca desistência Tenho fé nas minhas rimas, vou seguir o otimismo Meu som vai tocar, nas quebradas de SP Tamo junto família, vou tocar na vida em prode, nós pode crer Trato do tu, é o MC de USP É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Tchau, 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 tchau Obrigado.